Vem pra ter com a gente, hein? Na energia! Encantador e cordel encantado Com certeza! Na escolinha foi candi e neném Que era de vocês! Foi a Thaís em cama de gato O quê? Foi Beatriz e Mona Lisa também Começou no teatro Tá bonito! Faz cinema e TV E dela nasceu Tom Tom Luís Aperice Tom Tom Luís Aperice Fez suburbano Tomara que caia Amamos Tati Eterna adolescente Em Zorro e Chico Vários personagens Em Novo Mundo Concentivo e Nenê Fez demais que de si Fez e foi um sucesso, hein? Brava gente desse Cê tem que suar Viver além do amor Quem é? Agora é Lolo BRC Quem é ela? Agora é Lolo BRC Vem, 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 vem Agora é Lolo BRC Quem é ela? Agora é Lolo BRC Vamos, senhor! Adoro, minha querida amiga Que ela é Lolo BRC